E hoje eu estou aqui no apartamento dos seus sonhos junto com o Reginaldo de Elias Imóveis e ele vai falar mais sobre esse imóvel excepcional, não é Reginaldo? Exatamente Bia, excepcional esse imóvel, um apartamento de 300 metros quadrados, o que é difícil essa planta hoje em dia no mercado, são três suítes, completo em armários, cozinha planejada, com cooktop, coifa de inox, ele é totalmente climatizado, entendeu? Tem três vagas de garagem, tem uma varanda gourmet, é um apartamento excepcional realmente E é um apartamento climatizado, todos os quartos tem armários embutidos Sim, armários embutidos em todos os dormitórios, porcelanato em todo o apartamento, decorado, realmente é um produto diferenciado, para quem está querendo morar bem, realmente é um apartamento que vai servir em todas as qualidades Com certeza o apartamento dos seus sonhos passa o endereço para a gente da Elias Imóveis Elias Imóveis fica na Araújo Leite, na quadra 33, em frente ao Ministério do Trabalho O telefone? 2106-3555 E o site? Eliasimóveis.com.br Elias Imóveis, o apartamento do seu sonho, está aqui